Fazem um sinal de positivo Flow, 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 flow Quero ouvir vocês assim Oh, 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 oh Palala, palala Foi, foi Oh, 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 oh Muito obrigado, lembra, graças a Deus Oh, 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 oh É um momento público Oh, 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 oh Primeiro DVD, graças a Deus Muda, diferencia, articula Cria alternativa, vai de controlar a sua cura Na fortaleza, hip-hop, aqui só um tijolo Construindo a resistência, partindo o bolo Mundo é grande, tem espaço para todos Tome conta da sua vida, esqueça dos outros Som rolando, mulher entra na dança Música que informa até as crianças Pra discutir, vão precisar um demais assunto Na correria tem muita energia Se juntar os fios, sai até paisca Sai até paisca Quem dá presente canta, vai Vamos comemorar o reggae, vai Isso é representação Quem disse que não valeria, continuaria Agora feste o dia, se arrepia na força da minha rima Treta feminina que luta, estuda, procura, na busca Balança, mas não cai, não abala a estrutura Diferentes dons e personalidade Cada qual é o próprio dono, tem sua capacidade De aprimorar-se, se sabe, faz e faz melhor Assim o choro para, se conquistou, lutou com garra Não desmerecer, quem acreditou desde o começo Credicação, amor e respeito Coisas que não se compra, não tem preço Todo mundo, oh 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 Boa tarde, boa noite, gente Aqui quem fala é o cabeçal Bom dia, boa tarde, boa noite, gente Oh, somos nós a justiça Encare com os fatos de frente Pense rapidamente que a sua mente tem que sair um bom lugar Música, felicidade, coisa boa Concentração e terapia pras pessoas E lá se vai E mais em cima de guia de espiguelatos E lá se vai, se vai Ou na batida ou fora do compasso Eu não esquento, vivo meu momento De rap, isso todo dia me alimento Ei, pro mundo da lua viajando Na balada de sacana é tipo assim, sinto luta O show deve continuar, não pode parar A canção é tipo essas Oh, 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 oh É isso mesmo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Show deve continuar Cris W.J. Cabeça e bastardo 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 O que é isso?